Com quase um triplo do valor da última eleição, o fundo eleitoral passou no Parlamento Brasileiro. Agora, está na mão do Executivo, do Presidente da República. O montante, para deixar claro, 5,7 bilhões de reais. Aqui comigo está o deputado federal Marcelo Ramos, pelo Amazonas, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Olá, deputado. Seja bem-vindo ao Real Time. Alegria estar aqui com vocês. Deputado, como eu falei ainda há pouco, saiu do Parlamento, foi para o Executivo, está na mão do Presidente da República. O senhor acredita que o Presidente da República vai vetar? Lembro a você, internauta, que dessa vez não cabe veto parcial. Ou ele veta, ou ele não veta. Eu acho que se a gente olhar pelo histórico, a palavra do Presidente costuma não valer muito. No outro orçamento, ele atacou duramente o fundo eleitoral, disse que ia vetar e depois acabou sancionando sob o falso argumento de que, se não sancionasse, estaria prometendo um crime de responsabilidade. Então, eu, sinceramente, tenho dúvidas se ele vai sancionar ou vetar. O Presidente Bolsonaro, hoje, é muito refém dos partidos que dão sustentação a ele na Câmara, que tem interesse nessa matéria. E é importante entender como isso chegou a esse estágio. E eu quero partir de três constatações. A primeira constatação é que, na comissão mista do orçamento, que eu não faço parte, não participei de nenhuma reunião, foi que inseriram esse valor de 5,7 bilhões. E a inserção desse valor foi uma articulação do líder do governo Bolsonaro no Congresso, do líder do governo Bolsonaro na Câmara e dos líderes dos partidos da base do governo Bolsonaro. A segunda constatação é que, quando da votação em plenário, o filho do Presidente Bolsonaro e todos os aliados mais fiéis do presidente Bolsonaro, votaram a favor da LDO, sabendo que nela estava contido os 5,7 bilhões. A terceira constatação é que, mesmo quando houve a possibilidade de votação, um destaque do Partido Novo, que não poderia ser nominal, porque estava dentro do interstício de uma hora, só cinco partidos encaminharam a favor do destaque do Novo e, portanto, contra o Fundão. Novo, Pessoal, Podemos, Cidadania e Rede. Sabe o que isso significa? Que todos os partidos da base do governo, todos, inclusive o líder do governo, encaminharam favorável ao Fundão e contra o destaque do Novo. O presidente tem que tomar vergonha e assumir a responsabilidade dele e dos filhos. Pois é, o senhor falou, já deu entrevistas aqui durante o dia, que isso tem a ver com a presença dos filhos no parlamento, que votaram a favor, votaram sim, para o fundo eleitoral no valor de 5,7. Mas até o vice-presidente da República disse, mais cedo, que o projeto é um exagero, ele usou essa palavra, e que o presidente merece, tem de vetar. Agora, mais uma vez, ele na contramão disso daí, de um diálogo, atacou o senhor. Veja só, o presidente Bolsonaro aprova todas as matérias que quer dentro da Câmara dos Deputados. Nada sai da Câmara dos Deputados se não passar pelo presidente Arthur Lira, pelo líder do governo, Ricardo Barros, pelo líder do Congresso, senador Eduardo Gomes, pelos líderes dos partidos da base. Ora, o presidente que tem maioria no parlamento, quer dizer que se ele não quisesse o fundo eleitoral, o parlamento teria aprovado? Isso soa, no mínimo, estranho. Na verdade, o presidente cedeu o fundo eleitoral para atender a pressão aos partidos que dão sustentação a ele. É mais uma etapa do Tom Aladacar que tomou conta desse governo. O senhor também falou agora, mudando um pouco de assunto, deputado, que lá na Casa Legislativa existe um número significativo que ultrapassa de 120 de pedidos de impeachment. E que se o senhor tiver a oportunidade, o senhor vai pedir para analisar. Já pediu, na verdade, as cópias e quer analisar esses pedidos. Lembro que o deputado Marcelo Ramos é advogado e tem conhecimento técnico para fazê-lo. São 127 pedidos de impeachment pendentes de apreciação, porque o presidente podia acatar ou podia negar. Ele até hoje nem acatou, nem negou. São 127 pedidos de impeachment pendentes de apreciação. Eu quero receber esses pedidos para fazer uma análise jurídica, para verificar se existem fundamentos e indícios do cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente da República, porque pode acontecer de, na ausência do presidente Arthur Lira, eu assumir interinamente a presidência da Câmara. E eu quero estar seguro se existem fundamentos ou não para esse pedido de impeachment. para que, em existindo, eu possa fazer uma análise de conveniência política, se no exercício provisório da presidência eu posso apreciar esse pedido. Estou dizendo do ponto de vista de conveniência política, porque, do ponto de vista jurídico, é um ato perfeitamente legal de quem está no exercício da presidência. Agora, deputado, qual vai ser o clima dentro da casa se o presidente não vetar? O que o senhor, com a sua experiência, já percebe as movimentações dentro do parlamento? Se ele não vetar, vai confirmar o que ele sempre foi. O João Farrão que diz uma coisa e faz outra. Agora, se ele vetar, eu não tenho dúvida de que ele vai estremecer a relação dele com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e com os líderes dos partidos que dão sustentação ao governo dele. Deputado, uma última pergunta para a gente encerrar essa conversa aqui. O presidente da República, constantemente, tem feito ataques ao Amazonas, aos parlamentares da bancada amazonense, tanto na frente do Senado, direcionado ao senador Omar Aziz, em relação à CPI. Agora, o senhor também volta à cena como mais um alvo. E não é só um alvo político, tem alvo econômico também, e o Amazonas está naquela mira do executivo. Qual é a perspectiva daqui para frente? A gente sabe que tem uma eleição no ano que vem e o presidente continua tratando o Amazonas e os parlamentares que o representam de uma forma nada diplomática. É isso que eu ia dizer. Se o presidente atacasse a mim, ao senador Omar, ao senador Eduardo, a outros deputados federais da nossa bancada, mas cuidasse bem do Amazonas, nós não teríamos nenhuma sustentação nas críticas a ele. Eu não preciso que ele me trate bem, eu preciso que ele trate bem o Amazonas. E ele trata muito mal. O ministro Paulo Guedes ataca a Zona Franca toda hora. Eles prometeram asfaltar a BR-319 ano que vem e colocaram dinheiro só para asfaltar 20 quilômetros. Nós precisamos asfaltar 400 quilômetros na BR-319. Então, é um presidente que trata mal o povo do Amazonas. E, obviamente, ele confunde esse conflito político que é natural de uma democracia com uma ofensiva contra a nossa gente. Para mim, é um constrangimento estar aqui falando disso. O que eu queria estar falando é de como nós poderíamos juntos enfrentar essa pandemia que já tem 530 mil mortos, enfrentar o desemprego que atinge 15 milhões de brasileiros, enfrentar a fome que atinge 19 milhões de brasileiros, enfrentar o desafio de retomada econômica do nosso país para a geração de emprego e renda, para a reapertura de empresas, que 800 mil empresas foram fechadas por conta da pandemia. Mas parece que cuidar da saúde, da vida das pessoas e de garantir trabalho e comida na mesa das pessoas, infelizmente, não é uma preocupação do presidente da República. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time 1. Agradeço. E convido, deixo o espaço aberto para sempre que quiser voltar. Fique à vontade para trazer notícias aí de Brasília, viu? Obrigado, amigo. A você, se gostou da nossa entrevista com o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, eu peço que você curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Lembra você também que esse conteúdo está disponível tanto no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso YouTube. Se inscreve no nosso canal, Portal Real Time 1. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho